Cazaquistão decretou luto nacional no domingo depois de 45 pessoas terem morrido no incêndio em uma mina. Faixa de Gaza, tanques israelitas avançaram para a periferia da cidade de Gaza na segunda-feira, segundo testemunhas, numa altura em que se intensifica a guerra contra o Amaz. Rússia, a polícia declarou ter detido 60 suspeitos de invasão a um aeroporto na República do Cazaquistão, de maioria muçulmana, com o objetivo de atacar passageiros judeus provenientes de Israel. Índia, dos comboios colidiram no sudoeste, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo cerca de 60, segundo autoridades. Panamá, o presidente Laurentino Cortizo propôs no domingo a realização de um referendo para decidir se deve ou não ser revogado um controverso contrato de exploração mineira que tem estado no centro de protestos que abalam o país. Abertura Abertura Abertura